Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso, Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios das Movie List flamejante aqui. Exatamente, rapaz, Alanios dos golpes pegando fogo e tudo aí, porque nós temos que falar sobre Ken, mais uma vez aqui nesse canal delicioso do Street Fighter 6, pois depois da revelação do personagem, né, eles tiveram builds aí disponibilizadas lá na TGS pra eles poderem testar os personagens e tudo, E aí, foi disponibilizado no YouTube pra gente vários vídeos com movesets completos dos personagens, incluindo o do Ken. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver todos os movimentos completos lá, como que a gente faz os movimentos, como é que é o nome de cada um deles também e tudo, e a gente vai poder entender um pouco melhor também do gameplay do próprio Ken, que tem algumas coisas bem interessantes que só assistindo gameplay a gente não pega, mas com esse Movie List aqui, a gente já fica mais ciente de como é que vai ser jogar com o personagem. Então, já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e a Brasil Game Show 2022 está chegando, meus amigos. Entre os dias 6 e 12 de outubro vai acontecer o evento, nós estaremos lá todos os dias, podendo dar um abraço em você, querido inscrito, está rolando sorteios de ingressos da Brasil Game Show. Não percam as nossas lives pra não perder esses sorteios também. Então, vamos lá, meu querido Alanius, pra gente poder conferir aqui esse videozinho de uns 2 minutinhos aqui, na verdade, do nosso querido Ken, mas a gente vai olhando com calma cada um dos movimentos, né, pra gente poder ver direitinho o que cada um deles faz, os nomes desses movimentos e tudo. Aqui a gente já tá com o videozinho preparado, vamos até botar ele pra poder tocar aqui, vocês podem ver aí na tela de seleção de personagens Gael e Ken. E aí, eles partem aqui, Alanius, pro Movie List do personagem completo. E aí, ó, a gente vai deixar tocando aqui aos poucos, a gente vai parando pra poder ver algumas coisas. Esses primeiros aqui são padrão, né, Hadouken, Shoryuken e tudo mais. E aqui a quantidade de barra de drive, de quadradinhos da barra de drive, né, que utiliza pra poder amplificar o golpe. Ó, Hadoukenzão ali padrão, né, Alanius? Amplificado também. Shoryuken. Nada também muito diferente do que a gente tá acostumado. Shoryuken amplificado. Ó, aí o Tatsumaki. O que eu achei interessante, ó, ele coloca uma observação ali, né, do Shoryuken. Os efeitos mudam quando você dá um quick dash. Sim, a gente vai chegar nesse ponto ainda, lá nos Unique Attacks aqui, ó. Isso já é uma coisa que a gente lá, né, no dia que eles apresentaram o Ken, a gente conversou a respeito, que eles adicionaram o dash ali como uma mecânica que vai modificar os ataques do Ken, né, dando mais opções aí, eu achei isso bem legal, viu? Pois é, mano, pois é. Vocês vão ver, quando a gente chegar na parte dos Unique Attacks, o dash do Ken vai ter umas propriedades bem interessantes aí dentro do game, pra poder enganar até mesmo o oponente, cara. Ó, aqui é o Shoryuken novamente, que eu voltei um pouquinho, a gente tem o nosso querido Tatsu. Aí, ó, amplificado, ele vai pra cima e dá aquela porrada de cima pra baixo, que a gente também viu nos combos, né, Alan, acontecendo. Uhum. O Tatsu aéreo. Esse aqui é um golpe novo, ó. O Dragon Lash Kick, que a gente tinha visto, né, ele fazendo que, inclusive, quando amplificado, a gente consegue emendar com o Shoryuken e tudo mais assim, que a gente pôde ver também nos combos dos gameplays do Ken, que a gente conferiu, né. Ó, ele dá um chutinho pra frente e tudo, ele amplifica ali. Eles mudaram, eles trocaram ali pro próximo golpe. Mas a gente viu que, dependendo da forma como ele utiliza isso, ele passa pro outro lado, né, Alanis? O cara kica e a gente consegue completar com outro golpe. Nós temos aqui o Jinrai Kick, que é outro golpe também que a gente comentou, que era um golpe especial. Só que ele tem uma particularidade interessante, ó. Olha lá, ele tem continuidades, esse golpe. Você faz meia-lui chute, aí com chute low, médio e high, você tem movimentos diferentes a partir do golpe padrão, né, brother? Isso é bem legal. Olha o nível de mind game que eles colocaram ali. Aquele Gorai Axe Kick, eu não vi na descrição se ele tava falando que era overhead, alguma coisa assim. Repara no Gorai Axe Kick aqui, ó. Eles falam, ó. Jinrai Kick that cannot be blocked crouching. Aí, ó, tá vendo? Overhead. E o de cima é um low. Aqui, ó. Cannot be blocked standing. Os caras fizeram um bagulho que tem mind game no meio, velho. Ou seja, teremos um golpe padrão com 50-50 do Ken. Entendeu? É um 50-50, né? Que pra quem não entende, é quando você usa um golpe que você tem opções como esse daqui, e aí você pode mandar um overhead, você pode mandar um low, e o cara vai ter que meio tentar adivinhar o que ele vai fazer, ou pegar a animação do movimento do Ken pra poder entender como é que ele vai defender isso. Então, muito interessante. Já curti pra caralho. Mas, ó, se você reparar na animação que ele faz do meio, é mais fácil de você perceber o movimento. Se a gente for prestar atenção, quando ele levanta a perna assim, eu acho que é mais fácil de você perceber esse movimento, e pode não ser tão complicado pra defender, saca? Deixa eu até voltar um pouco mais aqui, ó. Pum, bateu, olha lá, subiu. Tá vendo? É mais fácil de você perceber quando ele levanta a pernona dele lá pra poder bater. Porque você vai usando o low pra sempre, e o cara acostuma achando que vai ficar nisso, e aí você vai lá e manda um overhead. O cara já entra em desespero, porque no próximo ele já não sabe o que você vai fazer, ele não vai conseguir reagir. É louco isso, mano. Exatamente, cara, ó. E aí a gente tem aqui esse Kasai Trust Kick do Ken. É uma sequência de chutes, ó. Pode ser seguida de um OD... OD é overdrive, se eu não me engano, né? Gerai Kick, que ele fala. Vamos ver aqui a execução. É isso mesmo. Muito interessante, ó. Vamos só voltar aqui pra gente poder ver que esse movimento, ele é massa, hein? Ele vai mandar esse Gerai Kick aqui, e aí com um pra frente aqui, rapaz, ó, ele vai dar meio que uma amplificada na parada lá, pum. E é tudo pegando fogo, na verdade, ó. Já ele finaliza o combo, né? É o golpe que finaliza o combo, se tiver amplificado, então. Exatamente. Esse daqui a galera vai ouvir o chamado de RECA, que é um golpe que ele tem continuações ali com o comando, né? Colocaram um RECA pro Ken ali, que tem Mind Game no negócio, vai ter que adivinhar o que o cara vai fazer. Delicioso, Ken. E aí, ó, nós partimos aqui pro Super Art do personagem, né? Também nada de muita novidade, mas a gente vai saber exatamente qual que é qual agora. Ó, com a voadora reta pra cima, é o nível 1. Esse da animação, que é o do Street Fighter 3, é o nível 2. E aí nós temos o Shinryu Repa, que é o nível 3 dele. Que é muito louco, por sinal, irmão. Nossa Senhora. Nossa Senhora. É lindo demais, cara. É muito lindo, na moral, essa execução. Ó, e é interessante os nomes. Dragon Lash Flame, Shipur, Jinrai, Kyaku, que é o do Street Fighter 3 mesmo. E o Shinryu Repa, mano. Era o Shinryu Ken e tinha o Shoryu Repa. E o Shoryu Repa. Eles uniram os nomes. Uniram os dois. E é interessante que na descrição ele comenta ali, que se você errar o primeiro hit do Shinryu Repa, ele manda o Shoryu Ken depois. Então, mesmo que você erre, tipo, você bateu, o cara pulou. Você vai errar o primeiro hit, mas o segundo você acerta. Vai dar menos dano, mas ainda pega. Pois é, mano. Bacana pra caramba. Então, assim, o Kenner tá um personagem bem cabuloso, velho. Com várias opções. E agora, vem o pulo do gato aqui, do moveset do Kenner, Alannis. Que a gente tava comentando, que é o famoso Quick Dash, né? A gente tinha esse Quick Dash com uma V-Skill dele no Street Fighter V, que a gente apertava o soco médio, o chute médio, e ele dava a corridinha. E a gente dava aquela biquinha pra frente, né? Ele tinha opções, no caso. Aqui, eles colocaram com dois chutes. Você aperta dois chutes aqui, independente de quais sejam. E aí, ele vai dar aquela corridinha pra frente. E aí, ele também tem aqui as opções. Igual o Jinrai Kick, que a gente viu lá nos special moves, né? Ó, ele dá a corridinha pra frente. Corridinha pra frente com o low, ele não faz nada, parece. Ou ele dá um soquinho, não sei. Você não entendi? É, o low é o emergency stop, né? Você interrompe antes de chegar. Você interrompe a corridinha no meio ali. É, eu não reparei no nome. Parabéns, Caio. Isso aí. Daí, a gente tem o Thunder Kick, né? Que é o chute do overhead. Muito louco, olha lá. Corridinha. Overhead. Bateu. E a corridinha com o forte depois, que é aquela bica pra frente. Do Sub-Zero. Do Sub-Zero. Exatamente, cara. Inclusive, essa bica pra frente aqui, ó. Tem vídeos que nós vimos de gameplay do Ken, onde ele começa a bater, dá o dash, dá essa bica e ele ainda consegue emendar coisas depois no combo dele. Então, caralho, velho. Vai ser foda. A gente tem alguns outros ataques únicos dele aqui, mano. Esses soquinhos em particular, eu acho muito foda, porque tem nos cinco também, esses dois soquinhos. Ele dá dois soquinhos assim e você emenda alguma outra coisa lá. Pum, pum. E aqui também, eu acho que ele tem no cinco esses três chutes. Mas diga, Lance, o que você ia falar? Eles colocaram ali os target combos, né? Do Ken ali. Exato. Que é quase igual às string do Mortal Kombat, né? Então, são os golpes que vão naturalmente emendar um no outro ali. Exatamente, cara. E aqui a gente tem um triple flash kick, igual eles falam ali, uma sequência de três chutes a longa distância. Que pega a longa distância lá, ó. Pum, pum, pum. A gente viu também ele utilizando isso daí, a gente só tem que saber se deixa ele positivo ou não no final dessa parada. É. Se dá pra cancelar o último golpe, né? Em alguns dos anteriores ali. Pois, deve dar. Você aperta dois médios e ao invés de apertar o forte, talvez, você vai e faz um golpe especial, um jirai kick, alguma coisa assim, sabe? É, olha, imagina que louco. Eu dou os dois chutes, já emenda os três, o jirai kick. Nossa, já, nossa, a minha criatividade tá indo embora já. É, filho. A gente já começa a montar os combos na cabeça só olhando isso aqui, cara. Nossa, que da hora. Aí, ó, a gente tem os agarrões padrão, né? O agarrão pra frente, tradicionalzão dele aí, e o agarrão pra trás, que também é muito característico e clássico do personagem. E aí é basicamente isso, né, Alanis? Que nós temos aí de moveset do Ken, muito recurso interessante pro personagem, que vai deixar o bicho em um dos tops aí, eu acho, pra galera selecionar aí, mano. Eu acho que o que a gente viu ali de combo dele, inclusive, Caio, era tipo dois médios, aquele Dragon Lash Kick amplificado, que faz o cara kickar, e aí ele vai dar o Shiryu Ken depois. Não era nem o Jin Rai Kick. Então, o Jin Rai Kick, o que dá pra você fazer é mandar o médio, mandar o embaixo, e, mano, ele parece muito com o target combo do Ken. Então, você vai dar os dois chutes ali, ele vai começar super parecido, só que se for o Jin Rai Kick, você vai bater embaixo, e aí você pode mandar o especial depois. Olha, olha. Pois é, meus amigos, muito foda. Mal podemos esperar aí pra poder testar o Ken quando chegar o beta, lá na BGS também, que a gente vai estar lá e tal. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam, velho, desse moveset completo aqui do Ken, dos golpes do personagem e tudo. Um potencial absurdo que ele tem dentro do Street Fighter 6. E nós queremos saber a opinião de cada um de vocês agora sobre isso, cara. A gente vai adorar aí ver a opinião, como a gente acabou de falar, né? E, novamente, não se esqueçam, pessoal, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal aí pra gente poder chegar nos 100 mil inscritos, contamos com a ajuda de vocês. E não percam as nossas lives pros sorteios de ingressos da Brasil Game Show, cara. Queremos dar um abraço em cada um de vocês lá, beleza? Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí, né, Alanios? Até mais. Vamos!